Fala aí galera que eu falo gays, vocês voltam para mais um vídeo dessa vez aqui galera, vocês aqui com Roblox High School 2 Eu já joguei um pouco, enfim, vamos jogar aqui, vou jogar de atleta, tá? Eu nunca li o que era, do que é uma opção, vai embaixo Vamos ver se tem coisa da escola aqui Almoço, agora é a hora do almoço 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 Ah, eu tenho que equipar, eu esqueci, desculpa Fomento no skate Dança, dança, dança Agora, se eu for ruim, perdoa, tá? Que eu sou muito ruim hoje, dança Deixa vocês até estar melhor aqui Eu sei que vocês vão ser melhor, porque vocês são a própria Roblox Eu só quero, porém vocês são a própria Roblox Pular e segurar o skate Não Perdão É o... é o... é o... é o... é o... é pular e fazer o skate girar E aí Eu quero pagar o almoço Eu estou aqui Eu estou aqui Tio 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 Olha o do alto sem mortalzão. Nossa, não acaba nunca. Eu já fiz isso tantas vezes que eu já decorei as cores, velho. Tirei bem menos. Caraca, os caras fizeram 21 mil pontos. Eu fiz 5.850. Eu fui o único que tirei bem. B mais ou B menos? Meu Deus do céu, velho. Olho. Não tem olho não, vou chamar de olho. Boa. Agora, aqui tem como ele estava tático. Eu coloquei uniforme. Mas, tipo, dá para ficar em pijama. Devoar... Não, é esse aqui, ó. É que eu coloquei. Eu coloquei um animalzinho. Agora que eu lembrei. A cozinha começa daqui a pouco, hein. Cadê os... Aqui, ó. Petzinho, 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 petzinho. Dragão. É... É o... É o salveiro. Tipo... Vamos tomar um banho de água quente. Aqui, ó. Dragãozinho. Dragãozinho. E aí, Vitor? Beleza? Beleza? Tamo junto. Skate dentro do caderno. Vem. Ah, eu tô junto com a menina aqui. Enfim. Bora lá. Nossa, tem que pegar o brócolis. Vou pegar a maçã também. Depois eu taquei... Nossa, abriu um negócio da stick aqui, sabe? Preciso de... Eu preciso de brócolis! Eu amo brócolis. Eu amo brócolis. Eu amo brócolis. Depois eu peguei. Eu preciso daquele ovo. Diz que ninguém pegou... Não. Cheguei e peguei o ovo. Vá. É... Queijo, 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 queijo. Peguei o queijo. Agora... Uva. Vou ter que ir. Brócolis, brócolis. Cadê o brócolis? Pega o brócolis. Queijo, 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 queijo. Dois ovos. Ovo, cadê os ovos? Então... Queijo... Uva. Uva. Ovo tem aqui, ó. Cadê o que? É ovo. Esse ovo. Dois brócolis. Cadê os brócolis? Ah, velho. No dia brócolis! Caraca, eu ganhei mais 63 de real. Ah, fui bem, fui bem, fui bem, fui bem. Melhor que o Andriel 12R aqui, pelo menos. Fiquei em sexto, tio. Fiquei em sexto de cozinha, né? Fiquei em sexto de cozinha, né? Uhuuu! Uhuuu! Eu tenho um carro também, ó. Vou pegar isso daqui. 3, 2, 1 e... Ah, moleque! Grande carro! Carro trancado, né? Ai! Ai! Grosso! Onde, galera? Você queria ir a outra. Trabalhar? Oh, meu Deus do céu, velho! Esse daí é o lugar que mais é dinheiro. Eu acho. Na minha opinião. Esfogar em algum lugar de poção. Eu até vou mostrar uma coisa pra vocês, ó. Deixa eu ver aqui. Oh, moço! Eu quero uma poção! Sabe qual é, moço? Eu quero uma poção! 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 Custa 10 reais! Que absurdo! Ninguém viu o nome, tá? Ninguém ouviu o nome. Aqui, ó. Olha aqui. Oh, moço! Só um dragão. Só um dragão. Mano, você vai pregar, não? Tem que se transportar pra ser pregado, tio. Tu tá falando sério? Vou fazer uma de fogo. Ah, não. Tu cliquei não? Ele tem que chacoalhar a poção! Segura com o mouse e chacoalha! Aí. Que que é? Nossa, tem ninguém que quer? É sério? Ô, vaciões! Esse cara é muito vaciões, tio. Pô! Pão! Vem aqui, vamos fazer isso daqui, então. Pão. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem alguém que quer. Meu Deus! Ninguém quer nada azul. O pessoal quer champanhe. Eu só vou procurar os ingredientes. É só procurar os ingredientes. Essa é a maior desastre, procurar os ingredientes. Pão! 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 Acho que eu vou vazar, hein? Mas aqui não tem ninguém que quer Nesse daqui não, gente Ah, tô faltando Chega aí, menino Não quer trabalho por hoje, né? Aqui, gente, cai meteoro Deixa eu explicar pra vocês Assim que a gente consegue diamante, tá? Sério Provavelmente deve ficar em algum meteoro na fressa Porque ontem já caiu, eu não peguei Aqui uma meteoro que eu nunca vi Eu comecei a jogar assim Eu acho que não Estranho esse negócio Não dá pra entrar não A floresta não é aqui, pelo jeito É isso, gente, né? É isso, gente, né? O que é isso? é o caso não é minha, acho que não A minha é tipo uma cinza, assim, mais ou menos. Eu não sei onde é que fica, tá? Será que é aquela ou não? Aqui, ó. Eu acho que tipo, metade na calçada eu vou dar certo pra se estacionar, sabe? Sim. Beleza. Nossa, vai estar muito forte. Como é que a minha casa é praticamente na frente, é tipo, na frente da pista de skate. Não dá pra ver nada lá fora? Enfim, galera, já bombilei a minha casa. A carro. Vamos comprar umas coisas? Deixa eu ver aqui que a gente pode comprar. Como é que é que a gente vai comprar? Ser候? Sim, vamos comprar umas compras. Vamos comprar uma coisa com acharia. Vamos comprar umas coisas muito bom? Uma coisa aqui, não acho? Uma? Uma, duas, vou colocar pras três. Não. Duas. Duas no máximo, né? E agora eu vim aqui é para 2? na verdade tem mesmo para 5, mas é para 2, na verdade tem mesmo para 6 eu estou cansado, acabei de acordar, estou gravando esse vídeo agora aos 10 enfim, não precisa de skate um pouco tio para na pista de skate, não tem aula aqui não? uai, estou sem aula? estou andando ai? eu não sei eita, pensei que eu tinha perdido meu carro vamos almoçar galera, vamos almoçar vamos subir para o segundo andar, para ver o que tem no segundo andar parece que no primeiro andar tem piscina caraca, eu estou mergulhando de roupa do colégio meu deus, minha roupa do colégio está toda molhada vamos almoçar vamos fazer a coisa certa aqui vai voltar ele está a voltar tira a camisa calça, pronto não, não vai mergulhar assim não o quarto tem porta o quarto tem porta vamos ver vamos ver tem foto aqui é sério? coloca aqui floresta onde que fica floresta? eu nem sei eu sou nova nesse jogo não, não é aqui não quero que ninguém pegue essa estrema eu podia ter feito um pedido antes de almoçar uma bazuca as estremas agora melhor eu não faço isso porque também você pode destruir o mundo você pode destruir alguma coisa porque se a bazuca eu não consegui segurar eu não consegui bater acho que eu estou vendo será que aquele negócio amarelo? acho que é acho que é a estrema cadente é assim? ah não vai descartar não quero uma mesa opa opa tem outra ali agora pegar vai vai sorte 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 eu quero 50 de crédito eu quero crédito velho pelo menos ganhei um skin vamos colocar vamos colocar essa skin cadê? inventar equipamento frentes selecionar skin já possui equipa olha lá grandes que tem mais estrela não? cadê as outras estrelas cadentes? olha as estrelas cadentes olha a arbuça invisível cara todo mundo colocando aí nos comentários hashtag arbuça invisível beleza tem uma de nada aqui olha é é olha você me permite olha ver olha Vamos colocar uma roupinha aqui decente pra mergulhar Essa daqui tá decente E... Não tem nada sem Essa daqui parece de mergulhadora, hein? Ou não é? Vamos mergulhar O que é que a gente vai mergulhar? Não tem nada Sério? Oxe É pra tirar normal? Trampolinzinho E... E agora... O grande... Trampolinzão Sabe o que dá pra fazer? Isso daqui, ó Peraí... Não, calma, calma Se der eu vou ficar muito feliz, cara Mas não vai dar, com certeza Com certeza não tem como dar Ah, não tem Ah, não tem... Enfim... Galera... 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 Oxe Não tem nada não Eu tô doente, gente Eu preciso de uma sala de enfermeira Esse daqui é a escola pública Daí agora que eu percebi Nossa, tô gordinho, hein? Peso quinhentos mil quilos Duzentos mil quilos Duzentos mil quilos Sabe quanto que eu peço? Peso duzentos mil quilos Quase que fomos ali Ó, quase que fomos ali Enfim Bora fazer alguma coisa Tô guardando setecentos 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 Reais Pra... Conseguir... O... Veicular Que é um super rover borde Porque eu não sou rica, né? Vamos pro shopping... Nossa Que shopping bosta Shopping de vestuário Tem outro shopping pelo menos? Por favor, diz que tem, né? Tá bem Devo... Você vai ficar doendo Não... Pelo menos... Não é ruim... Não é ruim não... Não é ruim não... tem limonada paulo que tu custe mais de R$10 se for mais de R$10 pois é de limonada velho tem um ancho o negócio não tem limonada não tem limonada tio não olha o símbolo velho é limonada o negócio ah isso é esse jogo velho é só uma posta uma posta peraí tem que subir e espalhar no skate que merda hein peraí deixa eu subir por aqui sunlight cadmium meu Deus do céu é hora da minha novada atacar enfim bora 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 no gigantão vermelhão vermelho significa perigo eu vou no perigo meu Deus olha a altura velho na hora olha a altura do rolo azul caraca que merda hein oi moço eu quero trabalhar aqui moço oi moço oi moço tu olha no meu braço moço oi 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 moço meu Deus do céu foi de carro São Paulo aí só eu mesmo né só eu mesmo desse negócio tem que ser na hora esse que é ruim nossa é muita coisa vossa senhora vosso senhor que nos livre desses pecados e aqui ó ó ó melhorando em hashtag look games melhorando aí nos comentários em galera o negócio nasce muito perto a nossa velha impossível negócio passei pelo menos Gostei Tirei mais que um D pelo menos Tirei Tirei um C mais muito bom muito bom até Bora lá eita maternagem eu vou primeiro vou trocar né mas por que eu quero ver o poeiro masculino entra entra aí nossa eu vou eu vou eu vou me trocar aqui tira coloca isso daqui coloca isso aí galera aí ó beleza peraí o que que acontece se eu vou gerar tá ó ó olha bem aqui ó aí o negócio de gravar tu sabe enfim bora lá troque aqui meu trote bora daquela naaaaa 5 segundos 5, 3, 2, 1 e tenha se to do cara roubei o assento do cara roubei o assento do cara no cara homem o meu Deus ainda com um negócio de mobília de casa 16 enviar O negócio demora muito. Ah, é só um. Ah, tá. 4 mais 12. 16. 17, 18, 19, 20. 20. Ah, vamos ver se tá certo. Nossa, o que era? 13. Ah, o que é? 13? O que é assim? Ó, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 23. 36. Ah, velho, mais um segundo eu ia acertar. Ó. O que é isso? 5 mais 3. 5... Não, apaga, apaga. 6, 7, 8, 8. O que é isso, velho? Tá, mas era vezes. 6 vezes 4. Ah, não, não é. Pô, vacio. 7. Eu sei que não é. Nossa, por que eu disse 7? Eu sou muito burro, eu esqueci disso. Pô, por que que tu tá gravando o vídeo? Ah, meu Deus, eu nem vi, vai perder. Quê? Eu não sei fazer essa conta, não, velho. Quarenta e cinco mais sete, eu não sei, velho, impossível. Essa aula de matemática é impossível, velho. Eu sou o mais inteligente que eu sei. Eu tirei um F, lógico, também, né? É impossível. Eu ganhei 10, real. Eu sou bem, com a aula eu ganhava 10. Eu tirei um F e ganhei 10, real. Educação física. E tem que... Educação física só tem queimado, tá? Mas é... Mas é legal, tá? Ninguém é com a aula de educação física, não, tá? Minha aula perfeita aí, ó. De coração. Tamo junto. Meu Deus do céu, BR. Eu sou muito barbeiro. Ah, eu quase dei um mole. Meu Deus do céu, BR. O que é isso? Não tem nome. Para jogar ping-pong. Espera aí, calma. Vamos lá. Quero ser do time azul, que o time azul sempre é bom, 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 bom. Você tiver, velho, velho, velho. RAT. Nossa, o time azul agora. Para lá, galera. Ó, já prepara. Eita. Já mira naquele ali de asa. 3, 2, 1 e... Tirei uma. Ai, levei uma. Tirei e levei uma. Caraca, passou raspando. Eu tô sem. Ah, não, não. Injusto. Reinicia. Reinicia. Injusto. 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 Não, é sério. Foi injusto. Média atual. Demais. Claro, não. Os caras tudo hack. Os caras usam hack. Seus filhos da mãe. Injusto. Nossa, na hora que acabou, eu sentei. Inclusive. Quanto que eu ganhei? Quanto que eu ganhei? Ah, de novo. Vai. Quero ficar pra trás. Ai, maldito do caramba. Ai, 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 meu coração. Mas, meu amor, não tem problema. O máximo de bola é 4. Ai, meu coração. Ai, que agonia. Ai, meu coração. Tu vai destruir meu coração. Mata alguém, velho. Mata alguém, tio. Mais uma. Mais uma naquele. Foca nele. Foca nele. Foca nele. Foca nele. Saiu voando. Mata ele. Ai. Red shot. Ai, berg. Berg do céu. Berg do céu. Berg do céu. Berg do céu, berg. Acerta mais um. Ah, não deu. We are the champions, my friend. B. B. Cara, muito bom. Quantos hits eu acertei? Sete. Boa. Melhor que esse cara aqui, ó. Quantos combos eram? Na verdade, eu fui melhor que esse cara aqui. Esse cara aqui. O B, cara. O B, muito bom. Muito bom. Aqui tá trancado, gente. Então, o que que é o professor? Miguel, o que é o professor? Nossa, o almoço. Pera, o almoço tá aqui do lado. Acho. É quase meio-dia. Cadê o negócio almoço? Almoço, o que é? É o noob. É o noob. É o noob lá. O slend. Slend. O slend. Pediu o burrito. É o burrito. É o burrito. Eu quero um hambúrguer mordido. X-Bur-ger. X-Bur-ger. Muito obrigado. Eu vou ser uma morte pessoa. Glú, 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 glú. Glú, 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 glú. Tá morrendo. Pra começar a próxima aula. Ah, meu cara tá morrendo. Enfim. Mundo do céu, beck. Beck do céu, beck, beck, beck. O cara tá uma moto. Deixa eu confirmar se o negócio custa 600, 700, 1. Pegou isso que eu entendi o que é. Será que eu não uso? Ah, tá. Cadê? Vou ver aqui, ó. Tudo. Nossa, sério? Cadê? É equipamentos. Irelógio. Cadê? Aê, ó. Os 750, na verdade. É muito caro. Dá pra formar com água. Dá? Não, vou formar, formar mesmo. Não, vou formar com água mesmo também. Sem ser engenharia. Só entregar umas poções aqui e gg. Beleza. Corre, 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 corre. Ah. Sim. Corre, 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 corre. Ah, não pode. Não pode. Corre, corre. Bora lá. Bora. Bora falar com a oitana. e mais cento e nove cento e cento e nove tos mais cento e nove reais eu consigo um negocinho e aí e aí oi tô gravando vídeo E aí eu estou daqui para azul douradinho, douradinho, douradinho é o melhor azulzinho também é bom corre tá fatal, pego ouro, pego ouro, peguei eu acho sai, deixa eu pegar o ouro menina pelo vermelho aqui, sai vermelho ah, pegaram o ouro, eu quero pegar o ouro, pelo menos o azul está pegando o ouro opa, um ouro aqui, outro ouro, outro ouro, vai pega o ouro, peguei o ouro, pego o azulzinho nossa, estamos com muito ponto sai aí, pegou, boa botime nós é pra obrigado por ser uma boa pessoa eu peguei deixa eu ver aqui vou pegar o vermelho, vai azul aí quem é amor? quem é amor? tirei C até agora eu gosto de coisa B mais B mais qual que é C, se engenharia eu acho que é a arte estará começando em breve super a arte, né? é uma forma de caraca mas nossa deixa eu fazer as contas direito bora pra piscina sou 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 eu piada horrível iiii 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 bora lá vai nema toca pra filipe e continua Joga no gol, mais um, mais um, mais um, ah, não dá, joguei, isolelo Tem que desenhar Não disse que tem que ser igualzinho, senão já perdi Pelo amor de Deus, desenhar o computador não é comigo não Iguale todos os hospitais Peraí, ó Verde, azul, verde aqui, azul, verde, esse A aqui, azul, verde, esse A 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 Azul, aqui, aqui, lá, meu Deus do céu, azul, a, ai, fiz muito noob, parece que era para criar, eu sou um jegue mesmo, eu queria fazer a aula de plantão, velho, mas asas também, né, eu fui burro, eu podia ter tirado o A, a mais, mas não, eu queria tirar o C, C menos ainda, informática, pera aí que eu vou, que eu vou jogar um pouco de Fortnite aqui, ó, pra ninguém me ver, eu vou jogar aqui atrás, ó, jogar Fortnite aqui, ó, vai, ô, Gui, 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 13, Gui, 13, Gui, Gui, vem aqui, Gui, rápido, eu tô, ah, Gui, tu me matou, tu me matou, Gui, tu me deixou, deixa, ah, tá bem, dá a aula da tua pose, Eu quero aula de informática Muito do céu, Berk, Berk, do céu, Berk, que é, qual a próxima aula, gente? Genite, qual a próxima aula, a aula, a aula, qual a próxima aula, a próxima aula, a próxima aula, que vai chegar aqui no Brasil, é alta, o que é isso, matemática, a pior aula do mundo, Será que dá pra entrar no armário? Será que dá pra bugar o chão? Ah, não. É, não, dá pra bugar o chão também, não. Já vai pra entrar no canto. Nossa, eu vou entrar no banheiro feminino, gente, socorro, socorro. Biblioteca, 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 biblioteca. o biblioteca 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 eu tenho que esperar acho que até cinco assim que já vai dar ae provavelmente deve começar a aula vou vazar da escola sou fugitivo perguntar o que é que a b é vai responder não posso deixar os caras coitado eu acho o terraço eu vou para o terraço 3 2 1 eu vou E aí E aí E aí e você vai a tá brincando que até a aula só até amanhã né eu brinquei será que tem a vocês é para ter aula 24 horas por dia não tem não e a vez já acabou tudo vou ter que eu não quero trabalhar não quero trabalhar eu quero quero estudar lá mais legal E aí E aí o meu Deus do céu ele me deu um tapa do caramba eu não trabalhava 24 vou trabalhar você filha acessão é o real que eu vejo e alguém deve querer se tiver possível Ah não, só porque eu tenho agora Vocês não querem nada, né? Ah não, velho Na moral, vou te catar Ah, eu quero essa, cara Sou filho da mãe Agora não tem ninguém, né? Peraí, foi pra subir Eu coloquei peixe É o negócio É o negócio Talvez finalmente alguém queira Tá, isso daqui Isso daqui Nossa, tem peixe mesmo Tem peixe mesmo Tem peixe mesmo Tchau 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 O velho, por favor, namora Ae, moleque, tamo junto Ae, moleque, tamo junto Já to ficando pro peru no negócio, ó Aaaaaa Varada, varada Igu, oi Igu Onde cara Igu Quem tem esse nome? Nossa, tem dois caras que querem poção picante, velho Daqui, 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 daqui Boa, 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 agora chacoalha E gol rápido Ae Pra educação minha Nem olhei um negócio, sério Juro, não olhei Só olhei uma vez, né B комна numa Escova Bora lá Certo Bora lá Certo Eu não vejo. Tem que出去 eu consigo comprar bicho 3, 2, 1 e ele está oficialmente comprado tiozão velho eu quero tonar esse bicho só sei que tem como deixar a velocidade melhor né só falta de dinheiro né pro negócio deixa eu ver quanto que é o tonal de velocidade de resoluções NOO NOO eu preciso preciso trabalhar demais velho vamos não mandar dinheiro com esse bicho tio pô na moral acho que é mais rápido do que o meu carro esse bicho aqui velho eu to chamando de bicho porque ao mesmo tempo o seu carro é rápido tipo é um rover boy fora do morro não velho FESTA DE CUBE FIB PORQUE tá nossa vou ganhar a maior grana galera acho que vou ter que finalizar o vídeo já né véi deve estar muito comprido vou só entregar essa poção e vou sinalizar ai galera meu Deus do céu tá quase enfim, tô deixando